Oi, gente! Faz quase três anos que não nos encontramos pessoalmente em um SBSI. Você já pensou nisso? Estamos torcendo para que nosso evento em Curitiba aconteça dentro de alguma nova normalidade e que possamos recepcionar ao menos alguns de vocês em nossa bonita cidade. Mas não se preocupe, se ainda não se sentir confortável para viajar em maio do ano que vem ou se toda a logística envolvida ainda estiver complicada, não tem problema. O SBSI de Curitiba vai ser em formato híbrido, ou seja, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que os participantes remotos usufruam das mesmas experiências que os que estiverem presencialmente conosco. Só não podemos prometer um jantar virtual no famoso bairro gastronômico Santa Felicidade ou em um passeio pelos maravilhosos parques de Curitiba. Todos serão muito bem-vindos ao SBSI 2022. Em qualquer das modalidades de participação que preferir. Assim, já podem começar a preparar seus artigos. Várias chamadas já estão abertas. Um dia a próxima. Tchau. Vamos lá.